Olá pessoal, tudo bem? Nessa semana, a Galera da Medicina realizou mais uma edição da campanha de prevenção e combate à surdez na Praça Dom Epaminondas. Durante toda a terça-feira, os alunos atenderam mais de 250 pessoas. Nas avaliações, os estudantes aplicaram o questionário e examinaram o canal auditivo dos pacientes. Ah, e também rolaram dicas de como preservar a audição. Os alunos da Engenharia Ambiental e Civil receberam um convidado especial durante a semana pedagógica do curso. O ex-aluno Vinícius Marquez, atual presidente do CREA, ministrou uma palestra para os estudantes. Já para os alunos do Engenharia, um fórum aditou com palestras de especialistas. O projeto Rompendo Barreiras lançou seu segundo balão meteorológico. O objetivo é fazer um estudo sobre lançamentos a grandes altitudes. Neste projeto de extensão, alunos da Unital de escolas municipais fazem toda a montagem do balão, que pode chegar a 33 mil metros de altitude. Quer saber mais sobre essas e outras notícias? acesse unital.br. Eu sou Ana Clara Jimbo, aluna de publicidade e propaganda, e esse foi mais um minuto de tal. Tchau!